E a pãozinha, bom não, top Ele é meu top evento, ele é do Tapajones E a pãozinha, me torpeira no café Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que o rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também E a pãozinha, bora pra mim Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Porque o rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Começou sem morrendo Já entrou sabendo Que eu era do mundão E toda vez que eu tô saindo Já lá já vem pedindo Exigindo explicação É mentira da cachorrada Nem entende Uma vez cachorro, cachorro, caça Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Já era da bagaceira Antes de você ficar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Já era da bagaceira Antes de você chegar Mas eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Pra relembrar o primeiro repetor Já vamos ver Bora pros paredão Eu briguei com a mulher E caí na farra Pari do portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Eu sei que tu tá brada Dá uma sentada Que a tua raiva Eu briguei com a mulher E caí na farra Pari do portão dela Loucão de madrugada Calma meu amor Eu sei que tu tá brada Dá uma sentada Que a tua raiva Tava eu de madrugada Num anjo bolado Ele bateu no meu portão Pra nós dois fazia uma maça Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na minha raiva Tava eu de madrugada Num anjo bolado Ele bateu no meu portão Pra nós dois fazia uma maça Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na minha raiva Eu briguei com a mulher e caí na farra Pari do portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá bravo Toma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Pari do portão dela, loucão de madrugada Calma meu amor, eu sei que tu tá bravo Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, no anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois faziam uma maçã, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva não Tava eu de madrugada, no anjo bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois faziam uma maçã, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva não Tava eu de madrugada Solta o solinho do Japão E a pãozinha da caixoneira, meu patrão O bravo, os paredão Rama no bichão Regulamento Pé Vence, topa de duas produções E o rolê na caixoneira, conheci a lourinha mais gostosa do Brasil Foi só botada com raiva E o rolê pela favela, conheci uma lourinha Eu gabei na dela, ela gambou na piapa Eu joguei uns papinhos, ela ficou toda excitada Arrastei ela pro motel, fui sequençar de novo Eu disse, o bichinho, boa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, eita porra, que galega do carro E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de frente, porra vai Eita porra, bicha boa do carro E bota de frente, toma de lado, cariga do carro E eu disse, eita porra, bicha boa do carro E a pão vem, a caixoneira, brava dos paredão E o rolê pela favela, eu conheci uma morena Eu gabei na dela, ela gambou na piapa Eu joguei uns papinhos, ela ficou toda excitada Arrastei ela pro motel, fui sequençar de Tom Navarro Eu disse, eita porra, bicha boa do carro E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, eita porra, que bicha boa do carro E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de baixo, porra vai Eita porra, bicha boa do carro E o japonzinho, da caixoneira Aqui pra gente vai pra primeiro repertór Dima chão, pra bota do bicha E o japonzinho, pra bota dos paredão Todo carro rebaixado E o rolê pela favela Sou batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilim Enquanto o som bate forte E o rolê pela favela Sou batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilim Enquanto o som bate forte, a bichinha joga pra mim E de frente do japonzinho, de costa, joga pra mim Essa aqui vai vir a ponte, quem não sou clima E de frente do japonzinho, de costa, joga pra mim E de frente do japonzinho, de costa, joga pra mim E joga pro japonzinho E joga pro japonzinho E este menino, já bate no paredão É mais um do primeiro repertór E o rolê pela favela Sou batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilim Enquanto o som bate forte, hein Eu tô de carro rebaixado, de rolê pela favela Sou batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilim Enquanto o som bate forte, a bichinha joga pra mim E de frente do japonzinho, de costa, joga pra mim E joga pro japonzinho E joga pro japonzinho E este menino, já bate no paredão Simbora salzinho, meu vaqueiro E esse menino, o saltinho mais gostoso do Brasil Minha balinha branca Bora da rola do saltinho do japon O baile tá mó lazer, as novinhas tá um veneno Os barreiros tá no toque, ele não faz o movimento Convocar menino e o bom de patrocín Pro dinheiro, chama carol e puja o japonês Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar gacucadão E a pãozinha é rim, e não tem pena não Chama ela pra dentro do celtinho Caducadão, soca, 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 soca de Balassão, celtinho, balassão E caducadão, e soca, 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 soca de Caducadão, e soca, soca, soca de Balassão, celtinho, balassão, celtinho Caducadão, soca, 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 soca de Balassão, 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 celtinho O sertinho do Japão, e a bolsa da cachoeira O ramo do bichão, e a menina da paventa pra joias produção O pai tá mal lazer, a novinha tá um veneno Os paredes não tá, não tá ligero, faz o movimento Convocar o menino, e o bom de patrocínio Pro DJ, macarol e pro Japão Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra neto do céu, tá pra levar com a touca do Japãozinho É rim, e não tem pena não, chama ela pra neta do Celtinho Cadu, cadão, soca, soca, soadinho Bala-se o Celtinho, bala-se o Celtinho Cadu, cadão, soca, 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 soadinho Bala-se o Celtinho, bói E o Céu tinha uma renda do gol Para meu branquinho E o Pãozinho da Cachoeira Papai Joias Produções Deixaram que o Japãozinho Segura minha palma é vento Brava no Bichê E o Pãozinho Soltar de queio e o piquizinho de banqueiro Soltar de queio e o piquizinho de banqueiro Nesse mar no paredão, a vista no ponto em todo Nesse mar no paredão, ela vai sentar gostoso Vai me botar gostoso, vai me soltar gostoso Eu sento mesmo, tô carinho, vai me botando de novo Vai sentando gostoso, rebolando gostoso Ela vai sentando com carinho, animando o baile de novo E bota gostoso, vai me soltar gostoso A nariz certa, com carinho, pode me divertir E quanto mais eu boto nela, mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela, mais eu sei que ela gosta Vou botando gostoso, vai quicando gostoso Vai sentando gostoso Vai sentando gostoso E o pãozinho da cachoeira Ele é o elemento a perventos Rapaz, joia, espalha do som Vai lá, tá tendo Balação Pode ser Pode ser Falta de queio e o piquizinho de banqueiro Pode ser Pode ser Só falta de queio e o piquizinho de banqueiro Decimado o paredão Avistando o bonde todo Decimado o paredão Ela vai sentar gostoso Vai me botar gostoso Vai me soltar gostoso Eu sento mesmo com carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Rebolando gostoso Ela vai sentando com carinho Animando o baile de novo Vai me botar gostoso Vai me soltar gostoso A nariz certa, com carinho, pode me divertir E quanto mais eu boto nela, mais eu sei que ela gosta É quanto mais eu boto nela, mais eu sei que ela gosta Vou botar na gostosa Vai ficando gostosa Vai sentando gostosa Vai sentando gostosa Vai sentando gostosa Basta a me Gaere una 꿈 Tirar o Kokomo E a minha Maréina �반ica E o que passou E a minha Maréina Eu sei que ela enemigo Então vai me sodos E você que você quer Aí a minha Maréina Preocós Você ouviSVA Olá Eu sei que eu estou Em der управ« Em seu��요 E esse menino vai começar o sangue Vamos se bota, tô preparado Vai me abertar, ei Esse som é enrolente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beirar sua boca Gata não se açude Vai rolar cachaço, escape solo Você vai arrelado, derramar caçom Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beirar sua boca Gata não se açude Vai rolar cachaço, escape solo Você vai arrelado, derramar caçom Liga o paredão E aumenta o som E a pãozinho E a pãozinho, menino Você para cá, que mais salzão é ruim A luz é ruim Essa aqui é mais uma Você vai tocar no paredão Arraia pra paredão Arraia pra paredão E você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto amar Fez também algo pra gente Nina Uma criança Pra gente Adorar Tudo no sufoco E você E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrido Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Junte os cederes Pugiu o cavalo Fechado do Japãozinho Vamos sair Pra algum lugar Quem saiba até dançar A beira-mar A lua linda Vai clarear Tomar um churro Dialogar Que tem que ser, será Não se fingir Se me olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Desperitado por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Veja 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 Minhas mãos Sim ou não Ou não Veja 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 Minhas mãos Suando Sem saber Se vai dizer Sim ou não Pode chorar Mas eu não rodo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei Por você Oh Que musica O nome da palha Central musicais Fichado do Japãozinho Chão Em nome de Top Eventos Rapaz Joias Produções Yeah A metalera do Japão Japãozinho Japãozinho Pasca Capão A minha vida Você me trancou no beco sem saída Porque Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não Não adianto Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Já que é somente ficar 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 E o que rolar Rolou Não se malta coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Oh Pode chorar Mas eu não rodo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Oh Pode chorar Mas eu não rodo pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Eu e a mãozinha Meu nome de Top Eventos Rapaz, joias, produções E heraldinho no café Bora, jopes Opa 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 Vai pensando que meu coração de bandido na cama vai se algemar Vai pensando que você sentando por cima da peça eu vou me emocionar Nananina não, é uma macetada De ser rabedão, toma sua safada Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração tá malvinhando Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração tá malvinhando Tu apaixonado Vai pensando que meu coração de bandido na cama vai se algemar Vai pensando que você sentando por cima da peça eu vou me emocionar Nananina não, é uma macetada De ser rabedão, vai, toma sua safada Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração tá malvinhando Tu apaixonado Cuidado com o puto, com o puto, te pega, te pega, de frente, te pega, de lado Seu toque malvado que deixa o coração tá malvinhando Tu apaixonado Ei, já virou Você tem cachoeiro, meu patrão Pãozinho, que fala o que eu falei daqui S.S. Rancho, quatro mil e maquiadas Bora sozinho, minha irmã Ela também, ela também estava ali Tava parada aí olhando para mim Conversar com o chingado bem do meu lado Encorajando a chingar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, puspirei meu cabeção Vou me levantar, no lugar onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rindinho de falar que me pirou E me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rindinho de falar que me pirou E me pirou o cabeção Eu pensei dela, refleti a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Seus movimentos, que piração Acho que é hora de uma aproximação E um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção O meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rindinho de falar que me pirou E me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rosto lindo e um sorriso encantador E um rosto lindo e um sorriso decentラ A droga mais pura, mistura de fofura Com putaria na cara dura Questão de honra, de quebrar na cama Te deixar nua, de corpo, de alma Não é mais repostura, nossa vibe tá sempre nu Alto, de bala tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo e o nosso trem é o Pará Amo quando tu vem pro cima e quica Amo quando me pede tapa e grita Danadinha, hoje eu vou sair com minha polo branca Judo o Orochi na vida e depois a gente transa Hoje eu sorrei de um microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Feito o Al Capone, rico demais Ilusões materiais não me consome Música e show, o Ju, que musical é o nome da página Central musicais, fichado do Japãozinho Chama Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje ela quer ficar pelado Ficar pelado, na sua bunda é raro estar E toma tapa, alemão ouvir Agora que rajando Gute, nós, nós tá vivendo a gude Vai, acelerada nova Gute, nós, nós tá onda aqui Mais que saudade Saudades de você, garota Saudades de você, garota Hoje nós só de noite, garota Hoje nós só de noite toda Tá ponta pra ficar sem roupa Gute, nós, nós tá vivendo a gude Vai, acelerada nova Tá, nós gosta onda aqui Mais que saudade Saudades de você, garota Saudades de você, garota Hoje nós só de noite toda Tá ponta pra ficar sem roupa Hoje, agora minha galera de vídeos musicais Amor, vídeo musicais, tamo junto Melida da música, fechadão pro Japãozinho Prêmio de Top Eventos, rapaz, joias, produções Ela perdeu o juízo, não sabia onde deixou No dicionário dela, não tem a palavra amor Ela curte Japãozinho e também curte Xolibrau Ela é rolizida, topa tudo na moral Ela vem na envolvência, vem na saliência Joga, joga, bunda, vai A malemolência, ela vem na envolvência Vem na saliência Joga, 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 vai Para, para, cê tá louco A bonde da enxaqueca só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rinho e várias coisas Dozes generosas e depois é várias boca Pá, para, cê tá louca A bonde da enxaqueca só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rinho e várias coisas Dozes generosas e depois é várias boca E essa vai pro morro das amiguinhas que gostam daquele probleminha Ela perdeu o juízo, não sabia onde deixou No dicionário dela, não tem a palavra amor Ela curte Japãozinho e também curte Xolibrau Ela é rolizida, topa tudo na moral Ela vem na envolvência Vem na saliência Joga, joga, bunda, vai A malemolência, ela vem na envolvência Vem na saliência Joga, joga, bunda, vai Para, cê tá louco A bonde da enxaqueca só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rinho e várias coisas Dozes generosas e depois é várias boca Pá, pá, cê tá louco A bonde da enxaqueca só tem amiguinha doida Ela curta o reggae, curta o rinho e várias coisas Dozes generosas e depois é várias boca Ela curta o reggae, curta o reggae, curta o reggae, curta o reggae Essa vai pro bolo das amiguinhas que gostam da classe Pela sangra, de mexer Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação A profissão é tudo o que eu quero Fazer fortuna é minha intenção Em 2013 eu já mirei dois anos 2024 eu tô ferrentes pra não ser Vai ser falado o patrimônio do patrão Porque nem tudo se alegra Com alegria os meninos tá com pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, brinco se morde Porque os cara tá todo dia Tuas puta louca de bala Tá remoado, atento Se preferir, remite Só liga que nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha, a unicada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedem homenagem, vai ter Pega essas grana pra fazer tu ver Olha os malocas do poder Tirando onda, nós te assombra É os malocas do ICG Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação A profissão é tudo o que eu quero Fazer fortuna é minha intenção 2023, eu já virei dois anos 2024, tá quase dois me anuncie Vai ser falado o patrimônio do patrão Porque nem tudo se alegra Com alegria os meninos tá com pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, brinco se morde Porque os cara tá todo dia Faz puta louca de bala Tá remoada tendo Se preferir, remite Só liga que nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha, a unicada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedem homenagem, vai ter Pega essas grana pra fazer chover Olha os malocas do poder Tirando onda, nós te assombra É os malocas do ICG Pega essas grana pra fazer chover Olha os Japãozinho no poder Tirando onda, nós te assombra É os malocas do ICG E a pôrzinho, em nome da minha topa é velhos Tapajós Produção Balacão Balacão Tchimbaixão Chão Tchimbaixão Rolê na favela de nave, possui um último volume O brotão do velho é mais tarde, pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê, mas me leve o volume É que na favela do urso, sabe que nós é o assunto E que os amigos aqui da pé, é o PH, é o PH Os amigos lá da pé, é o PH, é o PH Os amigos lá da pé, é o PH, é o PH Tá botando a barreira, e esse menino, é você do Q, é Se bora é minha metadeira, e lá venho no meu céu de... Rolê na favela de nave, possui um último volume O brotão do velho é mais tarde, pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê, mas me leve o volume É que na favela do urso, sabe que nós é o assunto Rolê na favela de nave, possui um último volume O brotão do velho é mais tarde, pra usar um lança perfume Bota água aqui pra dar um rolê, mas me leve o volume É que na favela do urso, sabe que nós é o assunto E os amigos aqui da pé, é o PH, é o PH Os amigos aqui da pé, é o PH, é o PH E os amigos lá da pé, é o PH, é o PH E a mãozinha da cachoeira, tá botando é pra gerar Os amigos aqui da pé, é o PH, é o PH E os amigos aqui da pé, é o PH, é o PH E a mãozinha da cachoeira, tá botando é pra gerar Os amigos aqui da pé De risquinho na sobrancelha, tô Tudo costurado, tá tudo pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição, é, só jogar do carro Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dentro, bolo lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, bolo lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra De risquinho na sobrancelha, tô, tô, costurado Tá tudo pescoço, suporte do lado Elas ficam loucas pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição, é, só jogar do carro Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu boto lá dentro, bolo lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra Boto lá dentro, bolo lá dentro, bolo lá dentro e não tiro de terra Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que só tá sem sentimento Eu boto lá dentro, boto lá dentro, tá com lá dentro e não tiro de dedo Boto lá dentro, boto lá dentro, tá com lá dentro e não tiro de dedo Que solinho é esse, meu irmão? É o DJ, o JTAP, e o Japãozinho da Cachoeira Japãozinho, trechos musicais, o chato do Japãozinho Bota a balada do Panidade Até queria de novo, mas tu tá acelerada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada O PV era só o lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando 24 horas todo dia me ligando Ficou comigo uma vez e diz que tá apaixonada Epa, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Epa, bebê, como tu tá emocionada E ela tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Se acabe, se acabe Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada O PV era só o lance do Jagamor O PV era só o lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando Vinte e quatro horas, todo dia me liga Ó, baby, era só um lance Tu joga amor Para as mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando Vinte e quatro horas, todo dia me liga Vem comigo, ó, a gente diz que tá apaixonada Eita, baby, como tu tá emocionada Eita, baby, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita, baby, como tu tá emocionada Eita, baby, como tu tá emocionada Eita, baby, como tu tá emocionada MCGW Interestelar Sábado lunar preenche o estar Calma a maré que entra em estar Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Todo mundo dentro e ao redor Estrela, só você, só maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos são maiores Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos são maiores Oh, 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 oh Sábado lunar preenche o estar Calma a maré que entra em estar Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Todo mundo dentro e ao redor Estrela, só você, só maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos são maiores Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos são maiores pakara, só você, só51 em atritos Inevitável ciclos são maiores Madrugada é baratinho e eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce e bebê é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do fogu Fala pra os amigos homerê Eu tô soltando, tô sobe pelas paredes Dizer assim, tu não perde o indirinho E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha ou quer tomar da foto Todos seus problemas relacionam a japonesa Boa noite Cinderela Andem longe dos perigos noturnos O DJ assina a vela Madrugada é baratinho e eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce e bebê é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do fogu Sobe na garupa do fogu Fala pra os amigos homerê Eu tô soltando, tô sobe pelas paredes Dizer assim, tu não perde o indirinho E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha ou quer tomar da foto Todos seus problemas relacionam a japonesa Bota pra o atleta do paredão E a pulseira I can't be mad E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respirar com bota 3 Se passaram 3 segundos agora a volta 9 meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou estudar, a xereca foi bandido Quem mandou estudar, a xereca foi bandido Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou estudar, a xereca foi bandido Quem mandou estudar, a xereca foi bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respirar com bota 3 Se passaram 3 segundos agora a volta 9 meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou estudar, a xereca foi bandido 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 Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou estudar, a xereca foi bandido 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 Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meia, tá dando trabalho E as cavalas, cê quer, vim pro lado De copão, rebaixado E no teto solado, um rato pro alto Vim, tu fala que vem no abogado Pego todo relógio portado Da luna do lado, do canto é zelado Do dark, de meio maladriado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo Vai em brasa, no baile lotado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo E brasa, que chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado Chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebra Na caixa o erro Valação Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meia, tá dando trabalho E as cavalas, cê quer, vim pro lado De copão, rebaixado E no teto solado, fumaça pro alto Vim, tu fala que vem no afogado Pego todo relógio portado Da luna do lado, do canto é zelado Do Nike, de meio maladriado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo Vai em brasa, no baile lotado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebra Lá da Cajueira E a Bonzi da Cajueira O brabo dos parelhão, irmão Ou não, top Rastafari, mãe, baby Magia, Babilô E a Bonzi Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajuda a cada assim Aqui tu tira A música tá, tá foda Não sai da minha cabeça Cade, meu cabelo Lá da Cajueira Novinha, run up the mountain Lasta a palavra, mãe, baby Nofar de macê, dema de baby E a Bonzi Calani, squat, mixto, me castan E a Bonzi E a Bonzi E a Araldea do meu café Pra Jús. Nofar de macê, mass Chama, chama do parceiro do Rádio Nofar de macê, dema de baby Reggae Music Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda Que vicia minha rua no Acadacim Ai que doitira, a música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Não foda mais, cê dema de bela Dê mal, ele com os corretes, tá e não Dê mal, antes Oh, oh E os cedentes, ao e os cedentes Não foda mais, cê dema de bela E os cedentes, tá e não Dê mal, antes O rapa do bichão O rapa do bichão Eu me lembro, eu tô perverso Esse barulho é o barulho Da barulho é a produção Chega, chama do bacinho É bacinho, é dois pra cá Doce pra lá, pra frente, pra trás Olá, no outro Eu e o Japãozinho Bora hits musicais, se bora gol do show Trechos musicais O chato do Japãozinho Cê tem muitos problemas, eu, você Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem você começa Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Nós sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta Cê tem muitos problemas, eu, você Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem você começa Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Nós sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta JB, acessórios e polibê Melhor que da terra Alô, moçorô Eu e o meu ajei Eu e a bonzinha Eu e o meu ajei 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 Obrigado.